A falta de chuvas levou três cidades do interior paulista a decretarem um racionamento de água. Em meio à situação crítica dos reservatórios, infelizmente o país desperdiça 40% do precioso líquido. Dona Florita não sabe, mas se fizesse isso em Campinas, seria multada. O racionamento de água já atinge as cidades de Campinas, Valinhos e Itu, no interior do estado. A senhora lavando a calçada aqui, a senhora está utilizando que água? Não, estou usando da torneira, que aqui não tem como vir, que a outra é lá no fundo, então não tem como carregar os baldes. A falta de chuvas baixou o nível dos reservatórios do sistema cantareira e obrigou a Sabesp a conceder descontos de 30% na conta de água para quem reduzir o consumo mensal. Se uma empresa desse porte anuncia desconto na conta de água é porque a situação é crítica. Isso sempre estimula o cidadão a economizar. A escassez dos recursos hídricos é um problema de toda a região sudeste, que concentra 45% da população brasileira e só tem 6% da água doce do país. Os rios que poderiam ser fontes alternativas são maltratados e o desperdício de água chega a 40% em todo o Brasil. A falta de saneamento nas cidades, poluindo os rios, impossibilitando o uso dos rios, reduzir ao máximo as perdas nos sistemas de distribuição e resolver a questão das áreas irregulares, onde a população tem água mas não paga a conta, ao mesmo tempo muitas vezes desperdiça porque não paga e aí nesse momento crítico tudo isso ajudaria. Uma pesquisa do Instituto Trata Brasil mostra que São Paulo desperdiça 30% de sua água por ano. Essa perda é provocada por ligações clandestinas, vazamentos e mau uso da população. Ana sabe o valor que a água tem. Em sua residência criou um sistema de captação de água da chuva. As calhas instaladas no telhado fazem a coleta e direcionam a água para um tanque onde fica armazenada. Então essa primeira água ela é separada, toda a demais água que são 4 metros de profundidade num poço é captada para poder abastecer as torneiras de limpeza e as descargas da casa. Água potável para beber, lavar a louça e tomar banho. A ideia virou negócio e sua casa se transformou numa empresa sustentável onde trabalham 10 pessoas e o gasto com água tratada é de 125 reais mensais. Não desde a pessoa economizar água, seja no uso geral, às vezes lavagem de carro, otimizar o uso de água dentro de casa, quanto evitar a poluição da água. Em tempos de racionamento, quem não tem um sistema como esse pode pelo menos zelar para que a fonte deste bem tão precioso não venha a secar. Então, vamos lá.